Um pedacinho do livro de São Mateus, que está lá escrito, lá, um pouquinho da viagem, dos magos de Zé. Não é muita coisa, não é coisa pouca, muito é renunciado, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente faz. Vamos começar então com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tão bonito foi a hora que Jesus Cristo nasceu. Os anjos todos cantaram e o mundo divino se encheu. Tão bonito foi a hora que os três reis resplandeceram. Foi um sinal de orálogo que o menino Jesus nasceu. Na noite do nascimento, uma estrela apareceu para avisar os três reis santos que o menino Jesus nasceu. Naquele momento, os três reis santos pegaram seus dromedários e começaram as suas viagens. Eles viajaram somente pela noite, porque eles eram guiados por aquela estrela. Sem estrela, eles não sabiam onde estava, porque eles não sabiam para onde ele ia. Eles eram acompanhados na estrela. Está no livro de São Mateus, pode ser um dos retórios de Deus. Então, eles seguiram aquela viagem com prazer e muita alegria. Os três reis, nesta viagem, avistaram Jerusalém e pra lá os três reis seguiam. Eles entraram e perguntaram, aonde está o resto nascido, rei dos judeus? Ninguém puderam dar notícia, porque não era conhecido. Porque vim sua estrela no oriente e viemos adorá-la. E o rei Herodes, quando soube, os magos mandou o chamado. Inquiriu eles, em que tempo aquela estrela havia aparecido, em que cidade aquele menino haveria de nascer. Mas ninguém podia dar notícia, porque ninguém sabia, ninguém conhece. Porque o que fala lá, os magos, antes de Jesus nascer, antes de Maria, às vezes, ser a gestação de Maria, os magos já sabiam que Cristo ia vir no mundo. Só porque eles não sabiam nem aonde e nem o lugar que aquele menino haveria de nascer. Aí os magos mandaram chamar os reis, inquiriam deles. Quem é tu, de onde vem, diga logo para onde vai. Nós somos reis do oriente, procurando a Deus menino que nasceu para o nosso bem. Aí tu vais a Belém de Judá, que se por lá encontrar, indaga com inteligência, que eu também quero ir adorá-lo. Só que a intenção dele não era de adorar. A intenção dele era de matar, porque Herodes, ele queria ser o deus do mundo naquela época. Eles não conformavam, eles queriam ser o deus do mundo naquela época. Então, por aí, Herodes diz, tu vais a Belém de Judá, que é por lá se encontrar. E tu indaga com inteligência, e por aqui torna a passar, para me avisar que eu também queria adorá-lo. Aí os magos seguiam. Naquele momento, Herodes não confiou nos magos, mas mandou um vulto de soldado junto com os magos, para quando achasse o menino. Se os magos quisessem iludir ele, o soldado voltava, o soldado era de Herodes. Voltava e contava para o rei que tinha encontrado. Só que quando chegou na Lapinha de Belém, que o soldado viu o menino de Jesus, ele ingloriou, ele não teve coragem. Ele não teve coragem de voltar para avisar o Herodes, o patrão dele, que ele era soldado dele. Não teve coragem de voltar para avisar ele, mas acompanhou os magos. Aí seguiu os magos. Então, por isso aí, hoje, nós fazemos essa semelhança de colocar os palhaços, os caetanos, ajuda muito na folia também, enfeita a folia também, ajuda muito. E quando eles saíram de Jerusalém, eles viram a estrela outra vez. Aí eles seguiram viagem direta, diretão, e foi até chegar na Lapinha de Belém. Ali a estrela chegou e parou. Aí os magos chegaram e encontraram o menino de Deus. Eles estaram a Deus o menino dentro da Lapinha. E já foram logo fazendo as suas adorações. Abriu seus presentes, ofertaram a Deus o menino, a mirra, o incenso e o ouro. O ouro é o que sambuliza a realeza de Jesus Cristo. Ela é uma palavra muito bonita, que no mundo existe, né? E também o incenso e a mirra, que foi tudo santificado naquele momento que eles ofereceram. Tudo faz parte do nosso bem, faz parte da nossa comunidade. E os três ex foram os primeiros que chegaram em Belém, foram os primeiros que adoraram Jesus, a não ser os pastorinhos. Primeiramente de tudo, foram os pastorinhos de Belém. Porque na noite que Jesus nasceu, aqueles pastores pastoravam um rebanho lá no campo. Mas desceu um anjo sem ouro, os pastores até assustaram, pensaram que aqui fosse uma assombração, uma coisa. Mas aí os anjos requeriam eles. Tu vais a Belém de Júlia porque é nascido o rei dos judeus. E aí eles foram. Foi a primeira visita que Jesus teve, foi dos pastorinhos e dos rebanhos, né? Até na transversa que a gente canta, fala, né? O carneiro deu a lã, a vaca baferrou, o carneiro deu a lã, né? Tem um versinho que sempre a gente canta. É assim, ó. E aí foi depois da adoração e da oferta dos presentes, que voltaram por suas terras os três reis do oriente. E aí voltaram por suas terras, dando vivo para o povo. Porque o menino de Jesus, eles tinham adorado, né? Eles conheceram o menino de Jesus e adorou. E eu vou parar por aqui porque aí agora vai cair o agir. Eu vou parar por aqui. Tchau, tchau.